E aí minha vaquerama testada, tudo bem com vocês? Vaquerama, minha cela nova chegou, vaquerama E eu tô feliz demais, vou estar mostrando pra vocês agora Minha cela nova e cela profissional de vaquejada Vocês já observaram aqui que o Robson tá bonito hoje O Robson tá na pegada, o Robson tá de visual novo O Robson tá bonito, o Robson tá com o bonezão da cela Ariacis aqui Beleza, vaquerama? O Robson adquiriu aí, né? A cela nova e Primeiramente eu quero agradecer aqui o pessoal da Cela Ariacis Pela confiança, né? Pela confiança do trabalho do Robson Muito obrigado e o pessoal da Cela Ariacis E em especial aí meu amigo Túlio Assis Muito obrigado, irmão, de coração Por confiar no trabalho do Robson Por fechar essa parceria bem bacana aí com nós Beleza, vaquerama? Eu consegui comprar a cela aí, né? Na parceria com a Cela Ariacis Por isso que esse vídeo vai ser em oferecimento aí da Cela Ariacis Vou estar deixando o contato deles Vou estar deixando o Instagram deles aí, o WhatsApp deles Pra vocês, tá chamando ele lá e tá adquirindo atrás de vocês Tá adquirindo uma rede de vocês aí, beleza? Lembrando também, vaquerama, que eu quero estar criando uma caixa postal Que muita gente me pergunta Robson, você não tem uma caixa postal? Ainda não tem uma caixa postal, vaquerama? Mas eu vou estar criando uma caixa postal De repente você, né? Dono de uma cela Ariacis aí Dono de uma marca de roupa De boné, essas coisas Quero mandar um boné pra gente Que tá usando aqui nos vídeos Pra tá divulgando a marca de vocês Quer mandar uma camisa pra gente Quer mandar uma... Uma traia, né? Uma cabeçada Uma coisa do tipo pra gente Pra gente tá utilizando nos vídeos E tá divulgando aí, né? A marca de vocês Divulgando o comércio de vocês aí Vocês vão poder estar mandando a corrupção, beleza? Recebo muita mensagem lá no Instagram, né? Perguntando se eu não tenho a caixa postal Ainda não tem, mas eu vou estar criando Assim que eu criar Vou estar divulgando aqui nos vídeos pra vocês, né? A caixa postal pra vocês Tá mandando um presente aí pra corrupção Beleza? Dito isso, vamos deixar de enrolação Bora pro vídeo Que a galera tá ansiosa Pra conhecer a traia aí, né? Então tá aqui, vaqueira Marcelona Nova chegou Veio dentro dessa caixa aqui Veio muito bem Embaladinha aí, beleza? Veio dentro desse saco da cela aqui Ó, o pessoal da celaria lá Mandaram um saco Pra mim tá guardando a cela Beleza? Vamos tá tirando agora Pra vocês verem aqui Abrindo aqui agora Pra eu estar mostrando pra vocês Na íntegra Vou pedir o Robinho aqui Pra tá gravando também Então, vaqueira Primeiramente eu quero explicar Pra vocês o seguinte Enquanto eu vou mostrando aqui O peitoral Olha pra vocês aí, vaqueira O peitoral Que coisa de luxo Olha esse bordado Muito bem trabalhado, vaqueira Muito bem trabalhado Aqui é feliz demais Coisa de muita qualidade Coisa de muita qualidade Tudo na fivela batida Ó, argola batida Manta de neoprene Com protetor de rins Ó, super bem Acabada Olha esse bordado Bordado impecável Impecável, impecável Eu tenho o que falar Ó, muito bem trabalhada a manta Então, vaqueira Super recomendo aí Acelaria Assis Super recomendo Pode tá chamando lá Com o amigo Túlio Assis Vocês vão conversar diretamente com ele Vai fechar o pedido de vocês Beleza? E vamos seguindo aqui Mostrando a traia Vamos seguindo Tô feliz demais A traia é de qualidade Não é de qualidade Por isso que eu abri antes, vaqueira Por isso que eu abri a caixa antes E eu ainda pensei Falou, Alvin Nem vou abrir a caixa Vou deixar pra abrir a caixa Já gravando Aí eu pensei Poxa, não Mas eu tenho que abrir E ver se é realmente A qualidade que eu tava imaginando Pra eu me passar Pra vocês Porque eu só passo pra vocês Quando eu comprovo Que realmente tem qualidade Beleza? É de qualidade Por isso que eu abri antes Pra tá dando uma olhada Olha essa barrigueira Barrigueira de neoprene Personalizada Do jeitinho que eu pedi Verde Com detalhe branco Na argola batida também Sola de qualidade Trem de muita qualidade Trem de muita qualidade Andaram esses dois Crochezinho aqui Pra tá botando No Pornão Castelo Assim que ele vim da doma Nós já temos Crochezinho pra botar nele Show de bola Muito obrigado, YouTube Olha aqui, vaqueira Quanta qualidade É muita qualidade Eu sei que pelo vídeo Não vai dar pra vocês verem Quanto de qualidade Tem essa cela Sela personalizadinha Quando eu falo personalizada Vaqueira Não é só questão de bordado É toda personalizada Do seu jeito Essa cela Cada coisinha aqui Foi eu que escolhi Cada detalhe O acabamento Tudo aqui foi escolhido A mão mesmo Tudo foi eu que decidi Como que ia ser Como que não ia ser Suador alongado Show de bola Escolhi até Esse desenho aqui Escolhi o desenho Acento em gel Suador normal Cheio com bala de arroz Preferi assim Não preferi com suador em gel Preferi com a armação de madeira A gente fala armação Mas o pessoal que fabrica cela Chama ação Ação Então É ação de madeira Beleza Ação de madeira Acento em gel E é isso aí Camusão natural Bordadinha Logo aqui Olha a qualidade Desse bordado Presta atenção Na qualidade Desse bordado Olha o acabamento Dessa cela Presta atenção Mostra aí Olha o acabamento Dessa cela Quem tem acabamento É ela Quem tem acabamento É ela Olha pra vocês verem aqui Quem tem acabamento É ela Não vai querer Estou feliz Mas A Celona chegou Chegou com qualidade Quero deixar aqui Meu Quero deixar aqui Meu agradecimento Ao pessoal da Celona A Celaria Assis Em especial A Celaria Assis Confiar em nosso trabalho Fazer essa parceria Bacana E ter facilitado Para mim Estar adquirindo Essa cela Por isso que eu penso Vocês encarecidamente Para vocês lá Para vocês lá Para o preço Bem bacana Chama lá Faça seu orçamento Beleza Combina direitinho Com tudo lá Que vocês não vão se arrepender Não Tem de qualidade O máquina Tem de qualidade A cela A cela chegou Você está adquirindo Eu quero que vocês Olha A qualidade do bordado A qualidade do bordado Muito bem bordado Faltou o que agora Galerinha Faltou o que agora Aqui Faltou o castelão A gente botou Esses arreios nele Luxo 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 demais Aqui no raqueiro Olha Só faltou Nós estamos botando Os arreios Em castelão Agora Está testando Em castelão Beleza Meu raqueiro Está mostrado Está mostrado A traia Acredito que vocês gostaram Como eu gostei Estou muito feliz A traia Veio com qualidade Recomendo vocês Estar comprando Na celaria Assis Que a galerinha Ela é diferenciada A galerinha Trata vocês bem Galerinha Tenha atenção Para com os clientes Você mandou mensagem Lá A galerinha Já lhe responde E vocês vão combinar O preço De vocês lá Bem bacana Basta dizer assim Pulo Assisti um vídeo Do Robson Assisti um vídeo Do Didi do Vaqueiro Ali Que lá Adquiriu uma cela Na sua mão Quero uma cela Daquela Quero encomendar Minha cela Quero encomendar Meu peitoral Personalizado Quero Quero encomendar Minha cia Personalizada Como é que eu faço Tudo assim Vai estar fazendo A correria Para vocês Em poucos dias Vocês vão estar Aguantrando vocês Em mãos Beleza Ficou 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 Obrigado.